Unidos em uníssono, dezenas de tunisianos saíram às ruas da Sousse para protestar contra o terrorismo. A manifestação aconteceu no sábado à noite, um dia depois de um mortífero atentado numa praia desta localidade que fez 39 mortos, a maior parte turistas, incluindo vários britânicos, alemães, belgas e também uma portuguesa. O ataque atinge o coração da economia do país. Muitos turistas estão a deixar a Tunísia face a receios relacionados com a segurança. Mais de três estrangeiros deixaram o país no dia do atentado, na sexta-feira. O turismo ocupa 7% do PIB da nação magrebina. A capital, Tunís, também foi palco de um protesto contra a violência jihadista. Desta vez, a manifestação foi organizada pela Frente Popular, o principal partido da oposição.